Estou escolhendo uma roupa aqui para dar de presente para uma menininha. Gente, mas é muito engraçado. Aí o cara, eu falei o que eu queria, ele me deu esse catálogo aqui, com os modelos. Aí eu venho cá e escolho. Mas tudo que tem aqui é uma mistura de ocidental com japonês, cada coisa mais do meu gosto horrorosa. O que eu gostei, que eu acho que combina, é isso aqui, que eu acho que é índia, que é bonito. Vamos ver se ele tem isso aqui. É capaz de nem ter, porque do jeito que... Ah, isso aqui também eu acho legal. Vamos ver se ele tem. É muito engraçado. Ah, esse aqui também é legal. Nossa, a senhora vai ficar que é capaz de nem vestir. De nervo. Vou separar, então, esse. Esse. E o verde, que eu acho mais bonito. Quer dizer, eu que acho, né? Agora, quem que diz que ela vai achar? Vamos ver. Obrigada. E aí, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Vamos termic activated over. Vai ser um pouquinho. Vamos ver. Para isso. later. Vamos ver.